Bom, vamos aos destaques da newsletter, genial, bom dia então. O IRB Brasil Resseguros teve prejuízo de 273 milhões de reais em maio, contra lucro de 7,5 milhões de reais no mesmo período do ano passado. O prejuízo no ano já soma 420 milhões de reais e é reflexo do elevado número de sinistros de seguros rurais. O índice de sinistralidade no mês de maio chegou a 131,5% e dada a situação, é provável que a empresa precise de um novo aumento de capital ou emissão de dívida. Sobre siderurgia, o consumo de aço caiu 15,6% na comparação anual no primeiro semestre de 2022. Segundo o Instituto Aço Brasil, as vendas internas também retraíram 14,6%. A Vale alerta que a comparação foi feita com um ano recorde, mas que ainda assim o setor vai sofrer com o cenário macroeconômico e também com as chances de recessão. E a administradora Alianz Sonay vendeu o Uberlândia Shopping por 195 milhões de reais. A taxa de capitalização foi de 8,2%, bastante acima do 6,7% da venda do Center Shopping Uberlândia em março. Os dois shoppings são os maiores da cidade de Uberlândia. No setor imobiliário, a incorporadora RNI divulgou um fraco número de lançamentos no trimestre, que ficou em 164 milhões de reais. Mas esse resultado menos impressionante foi totalmente ofuscado pelo excelente nível de vendas no trimestre, que superou os lançamentos. No período, foram 189 milhões de reais em vendas, crescimento de 19% no trimestre e 37% no ano. Por fim, a Amazon fez sua maior aquisição de saúde com a compra da One Medical. A empresa tem 188 clínicas e mais de 700 mil clientes. Adquirida por 3,9 bilhões de dólares, a One Medical atua no B2B e por meio de assinatura com uma rede de consultórios e serviços de telemedicina também. Bom, tá esperando o quê? Não deixe de se inscrever na newsletter Genial Bom Dia para receber tudo isso aqui e muito mais na sua caixa de e-mail até as 9 da manhã. Da minha parte...